Mais uma do Sassá, mais uma do Sassá, moleque pica pra caralho Ó, venho te do Botadão, ó, venho te do Focadão, ó, venho te do Botadão, ó Ó, venho te do Botadão, ó, venho te do Botadão, ó Venho te do Botadão, ó, venho te do Botadão, ó Venho te do Botadão, ó Venho te do Botadão, ó Vinte e vinte e um é tarpeiranha, dois mil e vinte e um vai ser o creme Vinte e um é tarpeiranha, dois mil e vinte e um vai ser o creme Ó, venho te do Botadão, ó, venho te do Botadão, ó Venho te do Botadão, ó Mais uma do Sassá, mais uma do Sassá, moleque pica pra caralho Ó, venho te do Botadão, ó 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 20 e 21 é das piranha 2021 vai ser o creme Vou comer mais boceta que eu comendo, eu invisti Ó, venho aqui do botadão, ó, venho aqui do socadão Ó, venho aqui do botadão, ó, venho aqui do socadão Canal Funk, sou eu, porra, é o trem, em bica